Amei, com a tua carinha, com o teu eixo Enquanto digo os teus carinhos, eu vi que o coração estremeceu Tu és mesmo assim pra mim, a minha surpresa Que em cada dia vivo ou acordar E o teu beijo é uma aflição, é com as aspiração Se te beijo eu não consigo mais parar O teu beijo louco, e digam comigo outra vez O teu beijo louco, outra vez O teu beijo louco, sabe sempre a pouco, mas é tão fozinho Como beijo louco, como beijo louco Como beijo louco, assim é o teu jeito eu fico doitinho O teu beijo louco, o teu beijo louco O teu beijo louco, sabe sempre a pouco, mas é tão fozinho Como beijo louco, como beijo louco Como beijo louco, assim é o teu jeito eu fico doitinho Muita graça ao pessoal O teu beijo louco, o teu beijo louco Se o teu beijo louco, sabe sempre a pouco, mas é tão fozinho Como beijo louco, como beijo louco